Bom dia, gente! Começando mais uma de vlog e esse vai ser muito especial porque vai acompanhar uma fase muito importante da minha vida Eu já tô com vontade de chorar Muitos de vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz sobre burnout, né? Que eu passei por um momento muito difícil Na verdade, ainda estou passando de saúde mental, ansiedade, depressão e foi uma loucura E essa semana eu começo efetivamente os passos pra começar a mudar e melhorar esse quadro Então eu fiz consulta com vários profissionais, psiquiatra, tô fazendo terapia nutricionista, nutrólogo E todos eles falaram, né? O óbvio de que exercício físico pra mim é mais do que só um exercício Ele é parte do tratamento pra controlar minha ansiedade Pra me ajudar também a controlar o peso Porque eu acabei engordando bastante durante a pandemia Eu tô bem feliz, animada de começar Então agora são seis e meia da manhã Eu acordei às seis Junto de muitos abraços e beijos de Felipe Me dando muito apoio hoje Obrigada, amor E eu vou começar a fazer exercício físico regular De verdade, pra valer Então essa semana eu vou fazer várias modalidades Eu vou começar hoje por yoga, pela manhã Mas eu também vou tentar crossfit à noite E também já estou fixo com uma personal duas vezes na semana Pra pelo menos fazer musculação, né? Porque eu não sou muito fã Mas eu quis dar chance pra essa personal Que tive ótimas recomendações dela Enfim Então essa semana vou ter várias mudanças comportamentais Não vai ser tão focada na medicina Claro, eu tenho atendimento online Tenho trabalho também, tenho pós Mas eu tirei tudo que eu podia adiar pra essa semana Pra fazer essas mudanças comportamentais Então eu vou começar a acordar bem mais cedo Do que eu tava acordando Como eu fazia antigamente Me alimentar do jeito que eu fazia antigamente Que era muito bom Então é tipo retomar os hábitos Só que dessa vez incluindo o exercício físico E colocando o exercício físico como uma prioridade no meu dia Coisa que eu nunca fiz Gente, eu confesso, eu nunca fiz isso Eu nunca fiz o exercício físico ser a minha prioridade Era sempre algo que eu entendia que era importante Mas eu ia fazer se desse tempo Então dessa vez tá sendo diferente É o número um, é a prioridade do meu dia Porque vai me ajudar muito Em todos os outros âmbitos E aí E aí é isso também, gente Foi proibida pela minha psiquiatra de tomar café Normal E aí agora eu estou tomando café descafeinado Pra melhorar minha saúde do sono Então estou aqui Com um cafezinho Vou só tomar meu café Olhando para o céu E ir pra yoga Espero que vocês gostem Desse meio de vlog diferente E me deem energias positivas Porque eu estou precisando Porque eu estou com muito medo De começar essa nova fase Mas eu sei que eu vou conseguir Porque eu coloquei pela primeira vez Como prioridade E quando eu decido as coisas Eu faço Fiz aqui um shakezão Com mistilo E tá uma delícia E olha o que acabou de chegar aqui em casa, gente Vocês vão adorar saber disso Olha Olha Teste de detecção de covid Gente, eu estou fazendo Semanalmente esse teste Porque eu voltei a trabalhar, né Após voltou Então eu estou saindo sempre E eu moro com o Felipe Hau Que eu tenho muita preocupação, né De contaminar ele Contaminar os pacientes também Então esse aqui é um teste, olha Que vem na sua casa Da meu DNA Eu entrei em contato com eles E eles foram super dispostos E me ajudar E tá sendo muito bacana pra mim Porque esse é o teste que detecta Se você está com o vírus no momento, entendeu Se você está infectado no momento Então é ótimo Porque o resultado sai em 24 horas Chega na sua casa, caixinha Você mesmo coleta É com a saliva Não dói, não machuca E aí você agenda um horário E o motoboy vem buscar Na sua casa Você deixa na portaria Qualquer coisa Tranquilamente E tem um resultado em menos de 24 horas, gente Então é muito, muito útil Você pode fazer o teste até duas vezes por semana Eu recomendo demais Muito obrigada, meu DNA E aí eu vou fazer esse hoje Que é dia de fazer E eles vêm coletar hoje mais tarde E aí o resultado deve sair amanhã Eu conto pra vocês Se eu estou ou não com Covid Não estou com sintomas, gente Mas eu tô tendo muito contato, né? Tô saindo bastante Atendendo vários pacientes por dia Então ficou um pouco complicado Gente, já aconteceu várias coisas Não deu pra filmar na correria Mas já vieram buscar o teste Eu também já fui pro crossfit Já voltei, já lavei o cabelo E agora eu só vou organizar algumas coisas À noite Porque o dia de amanhã também vai ser bem cheio E amanhã sai o resultado também do teste E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então provavelmente a gente só se vê amanhã Porque eu tô bem cansada Ai, gente Tava meio frio Coloquei essa blusinha Tava estudando E também respondendo os e-mails Tendo uma mini reunião de trabalho com o Felipe Agora eu vou me disparamentar Pra ir pro crossfit E deixa eu falar pra vocês Sobre o teste Eu postei uma foto no Instagram O teste de Covid E muita gente ficou com dúvida Em relação ao método Então eu vou explicar um pouquinho melhor Aqui no vídeo Porque provavelmente vocês também vão ter dúvida A técnica causada é a PCR Lemp Que foi criada pela Mendelix Que é o grupo responsável pelo meu DNA Então qual é a moral desse teste? Você vai ver se tá com infecção No momento Não vai saber se você já pegou Já teve contato Isso é o teste sorológico Que é diferente desse Então esse teste é ótimo Pra esse propósito mesmo Aquela semana ali Você quer saber Vai ter que sair Vai ter um evento Ou acha que teve contato E aí você faz o teste Que é na auto Coleta Tudo bonitinho Tranquilo Gostei bastante da aula de crossfit Não foi uma aula mesmo Foi uma Que eles chamam de fundamental Então a gente aprendeu Basicamente os movimentos principais Pra fazer com segurança Então eu gostei bastante Adorei o professor E aí se eu for gostando Eu vou contando pra vocês Cheguei da yoga Pessoal Já estou aqui com o meu shake Enorme Aí gente Agora o que é que eu vou fazer Eu vou terminar de tomar meu café Tomar banho Me arrumar Porque 10h40 Eu tenho um evento Fechado com a Quindice Berenice Vai ser muito legal E é um evento interno E tal Vai ser o máximo E depois eu tenho que estudar Fazer várias coisas Então me acompanha Porque o dia vai ser cheio Gente A reunião com a Quindice Berenice Foi ótima Já almocei Já tive minha reunião De trabalho com a Salve Que foi outra reunião Que eu tenho Agora eu vou fazer um chazinho E estudar Então vou sentar ali Na minha cadeirinha Pra estudar pelo menos Uma hora Eu estou tentando Voltar a estudar Um pouquinho todos os dias Porque é o melhor jeito De você ficar em dia Com a matéria E criar o hábito de estudo De você ficar em dia Prontinho, gente, teste de covid não detectado. Iba, e aí aqui tem um laudo com todas as informações, mas tem muitos dados pessoais meus, eu não vou mostrar pra vocês. Pronto, gente, acabei de estudar, agora são seis da tarde. Come sempre o grudinho de mamãe. Ela me segue pela casa inteira, gente. Onde eu tô, ela tá. Agora eu só vou tirar essa maquiagem pra não ir assim, né, toda trabalhada no olhão. Vou usar o bálsamo demaquilante da Salve. Estou viciada, gente, ó. Olha o tanto que eu já usei, novinho. Mas eu tô usando só ele, praticamente, pra demaquilar. Ó. E ele é bom porque derrete toda a maquiagem, inclusive máscara pra aula d'água. Chegamos do crossfit. Hoje foi uma aula bem inicial. Na verdade, nem foi uma aula de crossfit. Eles ensinaram os movimentos fundamentais. Mas eu já tô morta, gente. Toda doída já. Mas gostei. Eu acho que eu vou tentar por um tempo, ver se eu me adapto, se eu gosto. E foi bom ir com o Felipe também. Agora eu vou jantar, pra mostrar pra vocês o que é o meu jantazinho saudável. Está feio, mas tá gostoso, prometo. Aqui é uma sopinha de legumes, com lentilha, tem leite de coco também, um pouquinho de curry. Então tá bem com aquele gostinho de comida tailandesa. E aqui é uma panquequinha proteica. Então eu faço com várias farinhas, sementes, e fica uma delícia. Nesse meio tempo, também, gente, pedi no armazém cerealista algumas coisinhas pra minha dieta. Tô parecendo um passarinho, né? Comendo vários grãos. Mas tudo lá é muito bom. Chega rapidinho em casa. Destaque pra isso aqui, ó. Pasta de amendoim e pasta de castanha de caju. É perfeito isso aqui. Nossa, é muito bom. Muito bom mesmo.